Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo-gaz, tô hoje mais um dia no CSGOnet, tô com o Xaropim aí, dá um oi Xaropim Opa Pessoal, hoje estamos aqui com 5 mil dólares, Xaropim, olha essa caixa nova, Crazy Meningue, cara, olha que loucura essa caixa Eita, Lotus É, a gente vai abrir, a gente vai abrir muito essa caixa aqui Pessoal, lembrando a vocês, código POMBA ativa aí, 40% de bônus mais brinde aí, top aí Lembrando que amanhã começam as entregas Mano, Xaropim, 5 mil dólares Cara, vamos meter 10 caixas de faca, Xaropim? Eita, porra A chance aqui da ruim é gigantesca, mas ó, lembrando, se você chegar aqui no CSGOnet com o código POMBA Se você depositar aqui 3,500, você teria aí, 3,600, você teria 5 mil dólares Então tudo acima de 3,600 seria profit Fora ainda o brindezão de 2 mil reais que você ia ganhar depositando um valor desse, tá ligado? Então tipo assim, é um bônus em cima de bônus aí, muito top E dependendo de quanto você depositar, tem os códigos de 80% e 100% que direto aparece Então mano, dá pra tirar muito profit aqui no CSGOnet Mas hoje a gente vai arriscar Não recomendo, cara, se você tem muito saldo assim, abrir 10 caixas de faca Recomendo abrir várias caixas, é muito mais fácil de profitar Diversificando o seu saldo Mas a gente vai aqui pelo conteúdo 10 dessa caixinha aqui Bora lá, Xaropim? Bora Não quero abrir 5 não, pra ver se o 5 não é o da sorte Bora, bora, de 5 então? 2 de 5? Vamos lá, vamos lá 2.140, Xaropim Pelo menos uma butterfly que nas fez aí, ó Tá humilde Nossa, quase a butterfly Deu ruim 800, perdemos 1.300 Deu ruim pra caramba E a última de 5 agora? Ai, vem agora, uma caramba de lore Deu ruim de novo Nem pra ter passado a outra 1.140, deu ruim de novo, cara Mano, deu muito ruim as duas aberturas Vamos abrir a última aqui É Nossa senhora, calma aí Aí, piorou ainda Calma aí, vamos tacar esses Esses 200, olha aqui na UIN, cara Na moral mesmo, pessoal Deu muito ruim a abertura de caixa de faca, velho Eu tô ligado que eu não recomendo muito essa caixa Tem gente que tem sorte e profita muito dela Eu não sou uma dessas pessoas Sempre dou azar nessa caixa Porém, o azar aí foi um pouco mais, velho Se tiver muito azar, velho Porém, essa daqui sempre salva a gente Será que vem uma, Xaropim? Vai salvar? Vem duas? Com certeza Duas humildes Um vai vir Uma no meio, embaixo E uma na esquerda, em cima Mas não agora, né? É nessa daqui, ó Nessa daqui vem uma, hein Ah, quer terminar tudo vai vir Nessa daqui vem uma Na esquerda, em cima, essa daí Não é não É agora então, hein Só mais duas chances, hein No meio agora, no meio É a última em Xaropim É na última em Xaropim É pra recuperar ou não É na esquerda, é na direita É embaixo, é no meio Veio Nossa, velho Eu achei que ia vir também Sim, ela freou e foi, né, mano Tipo, o atarréu, velho Fingiu que ia vir, mas foi-se embora Driblou que nem Ronaldinho, cara 3.2 Ó, 3.2 é um sinal, tá? Você pega três, taca aqui, ó Umazinha, com uma caixa Humilde, humilde Nossa, essa é uma doíste A gente pode acelerar, né Cara, a gente tá no prejuízo, tá, Xaropim Começamos com 5.000 Tamo com 2.000, cara Contrato? Ah, será? É, tudo ou nada Muito arriscado É, tudo ou nada Opa, 7k? Existe o mundo, existe o mundo 7k? Se nós pega, tá bem Cara, a chance de vir em 400 é muito alta A chance de vir em 7.000 é muito baixa Mas pode vir nos 3.000, 4.000 Bora? Aí, tá humilde, bora Mano, não sei loucura isso daqui, pessoal Pelo conteúdo Nunca faça isso, velho Nunca faça um contrato desse E... Ó 2.300 Tá, melhorou Melhorou Não foi, não piorou, não Melhorou É o seguinte, vamos vender essa faca aqui Temos 2.300 no inventário Tamo no prejuízo, tamo no prejuízo Vamos vender essa faca Vamos voltar com pauinha aqui Vamos ver se nós pegar uma, pelo menos Posso pegar se uma dessa daqui Dá uma... Uma ajeitada boa, tá? Ô, rapaz Passou em todos os lados Não chegou, não veio nenhum, velho Pegou Pegou Boa Cara, eu levei um susto Eu levei um susto, velho Ela caiu um pouquinho de preço, né? Mas tá ótimo, velho 600 dólares, pô Mano, vai vir mais uma agora, Xeropim Mais uma Ainda foi o grupo mais uma É agora Hum... Passa, pô, ali na esquerda, embaixo, hein? Cara, 2.82 Uma USP, hein? Uma USP que eu confirmo, gente Na direita, na direita Só que não É Cara, 50 e 60 centavos Dá pra gente brincar aqui Dar meninge aqui Vamos ver aqui, ó Meca Indústria Dá uma... Se move meninge A casinha... A casinha se move, hein? É agora Ah, pô Tirou a tinta Sanduíche já se move Veio, veio o P250 Veio aí Nossa, podia ter vindo a Alpen Mas tá bom Não vou reclamar, não Dá até um 3 Eu vou vir de 10 em 10 De 3 nós vamos pra quanto, será? Hum... Quase foi a Alpen Né? Veio o P90 Veio o P90 10 dólares Mais 10 Tá que agora a gente troca Dá rapaz na nova, né? Aí, ó Isso é crazy Vai que não vai pegar uma Não, ali tem que ter muito mais saldo, cara Claro, você pode dar sorte Pegar com um pouco, mas Eu, quando for tentar ali Vai ser com bastante saldo Não, eu tô na caixa errada É a Hyper Beast Que sempre dá bom pra mim, velho Cadê a Hyper Beast? Essa tá aí Veio uma Veio uma nova 20 dólares Fih Começamos Começamos com 1 dólar Tamo com 20 já Pegamos aqui Vamos pra próxima Pegaram uma dela Você viu? Ah não, é outra Não, é a É a A Berricha Vamos ver A Neo Rider Cyrix Cyrix é bom também, tá? Cyrix tá bom também Ela pode vir a USP A USP não vale nada A USP tem que ser Pelo menos a M4 Essa está aí 50 dólares Aí, ó Ah, filho Respeita como multiplicar dinheiro Já vai em 67 Eita porra Pessoal Pra finalizar Vamos gastar nessa daqui Vai embora Vamos simbora É, 69 Essa caixinha aqui É loucura Mas As Meningue é muito bom Mas as Meningue Quem quer se escar E tem tempo pra gastar Dá pra multiplicar dinheiro Nessas Meningue, velho Essa daqui Achando a gente se perder É grande É uma caixinha nova Uma caixinha full a win A chance de você ganhar Deve ser bem baixinha Principalmente porque Todas as skins delas São muito caras Mas Vamos lá Vai aqui, né? É Já veio 3 sacas na outra Por que não pode vir aí uma? Né? Só depende da sorte É A XOT não está do nosso lado mais Você viu? Eu vi Voltou, né? Eu acho que agora fomos Agora fomos Não é possível que agora Vai vir Com duas aqui, velho Estrat Não vem mais não É, pessoal Fomos agora Cara, vou terminar com essa lupa Terminamos no prejuízo Terminamos Mas tá bom Arriscamos aí Terminamos aí com 3k doll, velho É 600, 500 doll ali Tirando bônus ali Podia ter dado bom Deu ruim Infelizmente Mas é aquilo, cara É Vamos aí ver Vamos talvez fazer um pigore De chão-sabuva Vamos ver o que a gente faz aí, cara A luvinha é bem massa Uma kingsnake aí Mais de 10 mil reais E pegamos a alpizinha Que sempre salva a gente É isso então Dá um tchau, xoropim Falou Valeu Valeu